Chronic Eu recitaria versos pro Frei E mesmo assim, tava feliz No fim, filme, não estás a ver o filme Sabe do struggle quem não te alvo a filme Eras um kid, mas tô com outro filme Flow de dar inveja sempre no lume Nos otários a causa do ciúme Got a boss, G-Sweet Ninguém encosta, come em suí Não exagero dizer que eu venci Terceiro mundo como o MC Arrimar é tu, cabrô, you kidding me Não tô aqui a recreio, já segurei-o Põe pelo chifre como no rodeio Pois se destei no brinco quando em treino Jogo com mais de mil horas de treino Isso não é certo, o meu filho é empenho Nunca foi hobby, faço o tempo inteiro Vestido a rigor, pronto pro inteiro Sempre em paz, tô tipo coveiro Meritocrata, nunca mal opero Tomei o gás, imagina eu em pleno Ficavam sem job Perdia o emprego Lego, Lego Peso da nação nas costas Levo, llevo, llevo Melo, melo Numo, bero, youtube, bero Viemos do nada, mas andamos muito Do fundo do poço pro primeiro mundo Um coza no poço e um sonho graúdo Que custou mesmo em metem cais de uma puto Qual é o assunto? Qual é o assunto? Paca é o assunto Fizeram com mal é o assunto Paca é o assunto Fizeram com mal é o assunto Não importa quais ou metem cais Partilhamos mesmo os ideais Nossas diferenças são iguais Trios diferentes mesmo cais Nunca foi pelo cumbu ou pela fã Só pelo true love for the game Já ouvi dizer Que o melhor emprego do mundo é aquele Que mesmo sem ganharmos nos da prazer Pergunto o corenão do vai te dizer Que isso é uma bênção E o cifrão é só uma consequência Do trabalho e da consistência Nunca acreditei na coincidência Se ta escrito vira com certeza Pode encorrer que eu não tenho pressa Aqui pro meu ta guardado Vai pro Mateus 19 30 Palavra de Deus Água da vida Pinda duvidas Olha pro nigga No banco de trans Mas ninguém acredita Na conta do nigga O nigga é biga Qual a tua dica O que você trafica Quando eu vou benfica Mala cheita é guita Falam que esse tempo Vimos do nada mas andamos muito Do fundo do poço pro primeiro mundo Um coisa no poço e um sonho glaúdo Que custou mesmo e metem cais de uma puto Qual é o assunto? Qual é o assunto? Paca é o assunto Zeram com mola é o assunto Paca é o assunto Zeram com mola é o assunto Não importa quais ou metem cais Partilhamos mesmo os ideais Nossas diferenças são iguais Rios diferentes mesmo cais T幼as cães E para se Dizem Est…. Tem… Temia… Vai… Temia… 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri